Nós estamos trazendo aqui o Biltinho, conhecido como um dos melhores jogadores de futebol mundialmente, na atualidade. Já foi diversas vezes campeão mundial, inclusive recentemente ele foi campeão mundial. Então a gente vai estar trazendo para o cara nesse próximo domingo, dia 17. E também contra com uma competição que movimenta toda a região isso? Isso, ele vai fazer uma clínica para ensinar, dar umas dicas de futebol. Serão duas clínicas com 10 atletas, isso vai ser a partir das 8h30 da manhã. E aí quando terminar as duas clínicas, aí vai ter um torneio com o pessoal que está fazendo essa clínica. Vai ter o domingo todo também, vai ter uma competição que movimenta. Após a clínica, terá essa participação aí do pessoal que fez a clínica, que vai ter um torneio. E aí vai sortear as duplas, o pessoal mais avançado, com o pessoal que está iniciando, para ter um espetáculo melhor para assistir. E aqui, Anderson, funciona todos os dias? Todos os dias, de segunda a segunda, nós temos participação de quadros, aluguel para treinar futebol também. Temos dois professores aí e também trabalhamos com eventos. Inclusive domingo vai ter um evento aí de pagode, na parte da noite. Então são vários eventos que nós fazemos aqui, gastronômico também. Então para a Fucarana aí a gente fez uma casa aí que agrada a todos os públicos. Quem se conhece, gosta do futebol, vai ver uns bons jogos aqui. Exatamente, quem puder participar aí, prestigiar, inclusive o Tinho vai fazer um jogo de exibição para mostrar como ele joga pessoalmente. É bastante gratificante para o pessoal ver ao vivo um atleta de alto nível.